Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Para atrair mais investimentos, o Brasil tem apostado em menos burocracia e mais segurança jurídica. Um dos temas do Fórum de Investimentos Brasil 2018. O governo brasileiro tem promovido mudanças regulatórias e nas leis para garantir mais clareza, previsibilidade e estabilidade aos empresários e atrair investimentos para a infraestrutura do Brasil. O novo modelo de concessões e privatizações foi pensado com esse objetivo. Ele prevê maior segurança para os contratos. Com critérios técnicos e maior concorrência, foco na melhoria da qualidade dos serviços e fortalecimento da atuação de agências reguladoras, os leilões têm atraído maior participação da iniciativa privada em parcerias com o setor público. É um país que tem aí uma demanda muito grande de melhores serviços, melhores produtos e que obviamente atrai o capital internacional. Com esse novo modelo, o programa de parcerias e investimentos concluiu 74 projetos em várias áreas, com investimentos previstos de mais de 140 bilhões de reais. Só com aeroportos, foram mais de 3,5 bilhões de reais arrecadados no ano passado. No setor elétrico, o governo espera que leilões bem-sucedidos garantam mais de 20 bilhões de reais de investimentos. Na área de óleo e gás, com resultado recorde para uma licitação sob um regime de concessão alcançado no último leilão, foram arrecadados cerca de 18 bilhões de reais desde 2017. Para isso, a gente tem feito algumas ações, principalmente na área de concessão, que envolvem muito a questão da diminuição do Estado nos processos de concessão. Aqui no Fórum de Investimentos Brasil 2018, o governo federal quer mostrar avanços no campo da regulamentação que melhoram o ambiente de negócios e dão mais segurança jurídica para empreender no país. Um exemplo é a modernização das leis trabalhistas. Nenhuma lei tem força para gerar emprego. Se fosse possível gerar emprego por lei, não haveria desemprego no mundo inteiro. Mas as novas leis vão criar um ambiente regulatório mais favorável. Um ambiente de negócios mais amigável vai estimular os investimentos. E ao estimular os investimentos, ao longo do caminho, vai gerar emprego. Segundo o ministro do Planejamento, também tem destaque as medidas que simplificam procedimentos e reduzem a burocracia, como a oferta de serviços públicos pela internet e a facilitação para abrir empresas, importar e exportar produtos. Fizemos muita coisa, tem muita coisa para fazer, tem um cadastro positivo, tem a duplicata eletrônica, tem o novo marco legal lá da lei de licitações, enfim. Há um conjunto de iniciativas muito grande e realmente precisamos empreender nelas porque só com essas medidas nós criaremos um ambiente para que o setor privado seja o promotor do crescimento. O assunto agora é saúde. A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 15 de junho em todo o país. A recomendação do Ministério da Saúde ocorreu por causa dos impactos da paralisação dos caminhoneiros no transporte público e nos atendimentos em serviços de saúde. Núbia sempre toma vacina na gripe, mas este ano ainda não conseguiu se imunizar porque teve problemas no deslocamento por causa da greve dos caminhoneiros que atingiu o transporte público. É a greve dos caminhoneiros, né? E fica a distância muito longa para eu poder chegar até aqui. Mas hoje eu vim tomar, sabendo que a vacina ia acabar dia 1º, eu corri e vim tomar a vacina. A campanha nacional de vacinação contra a gripe será prorrogada até o dia 15 de junho em todo o país. A recomendação do Ministério da Saúde em adiar a vacinação, que seria encerrada nesta sexta-feira, se deve aos impactos da paralisação dos caminhoneiros no transporte público e nos atendimentos em serviços de saúde. O Ministério da Saúde determinou, junto, combinado, não é nem determinar, mas combinado com os municípios do Brasil, essa prorrogação até o dia 15 de maio com o objetivo de nós ampliarmos, atingirmos as metas e darmos a condição que toda a população-alvo possa se vacinar. Balanço divulgado pelo Ministério da Saúde mostra que 66% das pessoas que fazem parte do público-alvo se vacinaram. Quase 19 milhões de pessoas ainda precisam ser imunizadas. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar mais de 54 milhões de pessoas até o dia 15 de junho. Eu não tenho dúvida que com a normalidade operacional do dia a dia nas cidades e com a força e a mobilização, é importante a utilização da imprensa, esse momento é extremamente importante para mobilizar as pessoas, nós vamos conseguir atingir a nossa meta. O público com maior cobertura até o momento é de mulheres que acabaram de ganhar bebê com 78,1%, seguido pelos idosos com mais de 75% e os professores 73,1% e trabalhadores de saúde 71,6%. Entre os indígenas, a cobertura de vacinação ficou em 63,6% e as gestantes 55,1%. O grupo com menor índice de vacinação foram as crianças entre 6 meses e 5 anos. A cobertura é de apenas 49,7%. São mais de 900 milhões de reais investidos na garantia da campanha da influenza, a mobilização dos grupos, dos municípios, um sistema de saúde que tem uma capilaridade muito grande. Então, a grande oportunidade de estar ouvindo e estar falando com todos e nos vendo é que a gente possa mobilizar cada vez mais o brasileiro a tornar ainda mais vitorioso o Programa Nacional de Imunização. Mais acesso, cuidado, informação e saúde à mulher brasileira. Esses são os objetivos da Semana de Mobilização Nacional pela Saúde das Mulheres, no SUS. Este ano, o tema será a redução da mortalidade materna. Questão fundamental, já que no país, a cada 100 mil partos, 62 mulheres morrem. Número considerado ainda muito alto. A coordenadora de saúde da mulher do Ministério da Saúde, Mônica Nery, explica as ações do governo para reduzir esses índices e fala da necessidade da campanha. Precisamos vencer esse desafio. Precisamos reduzir a morte materna no Brasil. Na verdade, é uma meta global. A razão de morte materna hoje no mundo é de 210 mortes por 100 mil nascidos vivos. É um número assustador. No Brasil, temos, em relação a 2015, 62 mortes por 100 mil. Inaceitável ainda. Inaceitável para um país como o Brasil. Então, este ano, estaremos focando em ações estratégicas, convocando as instituições representativas que discutem o tema, que trabalhem o tema, para que a gente possa vencer esse desafio de redução da morte materna. O Ministério da Saúde já tem estratégias em curso, como a estratégia Rede Cegonha, que veio na perspectiva de organizar a rede de assistência, veio na perspectiva de qualificar o modelo de atenção ao parto e nascimento e, assim, reduzir a morte materna e neonatal. Nós ficamos por aqui. E você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho